No vídeo de hoje vamos aprender como remover as marcas da vida, as famosas olheiras aqui no Photoshop. Eu espero muito que vocês aproveitem, deixem aí também o seu apoio e vamos nessa para o nosso vídeo. Fala pessoal, muito bem-vindos, meu nome é Rafael Russano e observe que a gente gostaria de aplicar esse efeito, então removendo as áreas de sombras embaixo dos olhos, mas que ele mantivesse principalmente as nossas texturas. Então veja que nós temos várias texturas aqui que seria bem ruim se a gente acabasse perdendo essa informação. Para fazer isso eu vou começar duplicando a nossa camada original com Ctrl ou Cmd mais J e a gente vai aplicar um efeito aqui de textura especificamente nessa layer. Para isso eu venho então aqui em Filter, em Outers e vamos aplicar o efeito High Pass. O valor aqui do Radius você vai definir de acordo com a sua fotografia e de acordo com o que você está identificando então justamente as suas olheiras. Se eu coloco o valor muito baixo a gente não consegue observar muita coisa, então no momento que eu começo a observar as texturas delas aqui vai ser o valor ideal. Eu já posso dar um OK nele e vamos estar mesclando então esse efeito de High Pass junto com a fotografia utilizando o Blend Mode. Para isso eu vou colocar o Blend Mode Overlay. Nós temos agora uma última etapa bem simples para esse efeito que vai ser justamente uma pintura digital. Ou seja, eu vou ter uma opção bem grande aqui para definir qual vai ser a cor e também a posição desse meu ajuste. Para isso então eu vou criar uma nova layer zerada entre a minha fotografia e o nosso efeito de High Pass. E agora eu vou clipar o efeito de High Pass justamente nessa nova layer. Ou seja, agora nosso efeito vai sumir porque a nova layer não tinha nenhum tipo de informação. E portanto nós vamos começar a fazer uma pintura agora revelando o efeito de High Pass e também uma nova cor. A nova cor já corrigida. Então eu seleciono a layer 2, pego o brush com a letra B no teclado e nós vamos estar buscando então informações próximas da nossa olheira, porém que já possui as cores corretas. Aqui mais ou menos seria essa parte um pouco mais avermelhada. Então eu seguro o Alt no teclado e dou um clique para ele segurar aqui a cor para a gente. E a gente pode diminuir tanto o Opacity como o Flow para estar fazendo um ajuste muito mais assertivo. Se você aumentar ele, você consegue fazer muito mais rápido, porém é importante que você tome um cuidado também bem maior. E agora a gente vai estar pintando então exatamente nessa parte da olheira. Trabalhe também o tamanho do seu brush e principalmente o zoom, fazendo um ajuste bem localizado e o seu resultado será ainda melhor do que o meu. Aqui do outro lado nós temos uma informação diferente, então eu pego essa cor um pouco mais iluminada, diminuo o meu brush e a gente vai fazendo um ajuste aqui com muita tranquilidade. E observe agora, nós temos então o efeito pronto. A gente consegue ver aqui o antes e o depois, fazendo um ajuste com uma técnica bem simples, mas extremamente também funcional. E se você quer aprender uma técnica super mais profissional para fazer exatamente esse mesmo ajuste, então conheça meus cursos em rafaelussano.com, onde você pode aprender edição e manipulação de imagens e se tornar um grande profissional na área. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau!